DTC apresenta Disco Flash, um disco que alcança alturas incríveis. É só encaixar na base de lançamento e puxar a corda para decolar. Tem várias formas de brincar e você é o piloto. Ele pode flutuar na sua mão, na parede ou no teto. No modo pomerangue ele volta para a sua mão. Quando esclarece, o Disco Flash fica ainda mais legal. E juntando a galera, a brincadeira não acaba nunca. De dia ou de noite, Disco Flash é demais. Disco Flash é da DTC, a marca da diversão. Disco Flash é da DTC, a marca da diversão.